A gente veio aqui hoje três semanas após a competição do Moraes, quanto tempo antes da Olimpia? Cinco meses? É, dá quatro e pouquinho, mano. Quatro meses e meio aí pro Olimpia, tem que controlar. Como nessa travessão que não puxou tudo, tá ligado? Não exauriu ele tipo lá no Olimpia, que ele terminou assim, só queria dormir depois. Ele não chegou a entrar em overtraining, né? Chegou só ele no overreaching, que é na beirada. Só no dia lá, uns dois dias depois, que ele comeu uns bolinhos a mais, tá ligado? Aí deu uma diarreia nele lá, mas foi só esse dia. Mas só por causa dos bolinhos? Não, foi só uns bolinhos. Quando você disse que você não puxou tanto, ele não chegou no nível de cansaço que ele chegou na Olimpia, é em relação à dieta, ou em relação ao treinamento, ou em relação a tempo de preparação? Salve galera do Integral TV, mais um vídeo no canal. Hoje com o nosso coach mais famoso... Motivacional. Tu viu, cara? A motivação dele é sinistra. Tô pensando em investir nessa carreira agora. Eu acho que você deveria fazer um quadro só motivacional. Tá bom, cara. Acho que dá certo. Acho que dá certo. Reconquistar uma legião, tá ligado? Cara, eu vi vários cortes motivacionais. Os caras levando a sério, cara. Não, é isso aí, mano. O cara mandou a real. Não deixa de ser. Não deixa de ser. Tudo bem, Ninja? Toda brincadeira tem o fundo de verdade, né, cara? Cara, a gente tá... Coach do momento. Coach do momento. Coach mais simpático, sincero, blogueiro. Porque você tem seu canal, você faz suas coisinhas. É, não é bem um... Ah, blogueiro. Não, né? Blogueirinho. Eu vou dizer que ele vai começar um quadro culinário, tá? Saber das coisas. É verdade. Agora, Sizen na cozinha. Tá evoluindo. Tá evoluindo. Que será do Mr. Sizen em 2024? Cara, já era. Você não... Não vou usar a crópea de Oscar Leonor. Você não é mais o mesmo. Não é. Não vou usar a crópea. Não vou usar. Aos poucos ele tá mudando. Não, já já ele tá no time da Integrão. Nem fudendo. Ele já tá no time da Integrão. A gente veio aqui hoje, três semanas após a competição do Moraes. Quanto tempo antes da Olímpia? Cinco meses? É, dá quatro e pouquinho, mano. Quatro meses e meio aí pro Olímpia. O Moraes tá com uma menina bonitinha pra posar, pra gente dar um zoom lá. Depiladinha. Respeito. Respeito. Quem aí que não é fã do Dragon Ball? Quem não é? Moraes, rebote, tava descansando. Descansando, comendo, só relaxando. Então o físico hoje do Moraes é três semanas off aí praticamente. A gente voltou, a gente fez um treino bem cagado semana passada assim só dois dias, só pra... Só pra dar um susto. É, só pra não voltar muito quebrado, tá ligado? Aí a semana a gente fez com o volume mais baixo já. E aí semana que vem começa o pau de novo. A alimentação tá como agora, tá? Ah, pô mano. Vontade. A gente tem ali, a gente largou, a gente pré-determinou algumas quantias, tá ligado? De pão, nem sempre, e arroz. Mas tipo assim, ele tá livre pra ferida, ele é responsável, tá ligado? Você sabe que... Se largar, se largar, ele não vai avacalhar. Aham. Ele não é um Leandro Pérez, tá filho? O Leandro, assim... Ah, o Leandro caminha os bolinhos. Não, o Leandro é foda, Leandro... Posso comer uma barra de chocolate, Eduardo? Claro, não, posso comer uma barra de chocolate? Pode, doze. Aquela barra de um quilo, tá ligado? Ele é desse jeito. Aí ele some, aí eu só vou ver que ele tá gordo porque ele filma só a cara, mas tem que você ver a cara e o olho não tá nem abrindo. E aí? Não se for RAP, não, vamos! Hele mesmo pra gente Baki? É meio seguinte... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quantos exercícios de pente vocês fizeram? Um. Opa, meu filho tá... O Sizen tá falando aqui que o Moraes pode comer que não dá rebote, né? Também na qualidade que chega é muito difícil estragar o que tinha, né? Não é... É uma maturidade muscular forte de anos de trabalho, bem profunda, profundidade de cortes que é só nível muito alto que consegue atingir. Então pode comer e é responsável, então acaba não estragando o shape. Acredito que isso vai de atleta pra atleta, porque tem atleta que você tem que controlar. Como nessa direção a gente não puxou tudo, tá ligado? Não exauriu ele de pular no Olympia, que ele terminou assim, só queria dormir depois. Ele não chegou a entrar em overtraining, né? Chegou só em overreaching, que é na beirada. E aí quando tu sai dessa fase e para de treinar, descansa e se alimenta melhor, tem uma super compensação. Então por isso que o físico dele segurou assim, sem rebotar, nem nada. A digestão quando a gente chegou a zoar, não, não teve bem. Ai, que bom. Nada. Só um dia lá, uns dois dias depois, que ele comeu uns bolinhos a mais, tá ligado? Aí deu uma diarreia nele lá, mas foi só esse dia. Mas só por causa dos bolinhos. É, não, foi só uns bolinhos. Quando você disse que você não puxou tanto, ele não chegou no nível de cansaço que ele chegou no Olympia, é em relação à dieta, ou em relação ao treinamento, ou em relação a tempo de preparação? Treinamento, eu acho. Treinamento. Acho que a dieta do Olympia foi até um pouco menos apertada, velho. Ficou pronto mais rápido, né? Dessa vez a gente optou por não aprontar tão rápido, então no fim a gente teve que apertar um pouco. Mas, acredito que mesmo apertando mais, às vezes é melhor você fazer um curto espaço de tempo que desgasta menos, né? Tipo assim, eu, às vezes que eu ficava mais desgastado, eram as preparações que eu fazia. Mais longa. Não, mas pro Olympia a gente vai adotar a estratégia do último, tá ligado? Mais longa. Ficar pronto antes. Aham. Mas depois sair dosando. Entendi. Então a preparação de Contest pro Olympia vai ser de quantas semanas mais ou menos? Já tá acontecendo. Já tá acontecendo. Já tá contando agora. Então já vai. A gente vai subir a comida só um pouco, mano. A gente não vai querer... Agora nesse ponto você sobe um pouquinho o volume dele, de treino, não. Mesma coisa de treino. Sobe um pouquinho de volume de comida. A gente quer ficar aí entre 101 e 103 quilos. Que daí é fácil de controlar. É confortável, né? Não é um... E aí não fica muita retidão, né? Tipo aquela vez que tu viu ele. Sim. Aquilo a gente não vai fazer mais. Não precisa mais. Bem largado, né? Não precisa mais. E... Fica um bloco só. Assim, você vai vendo mais detalhe, né? Não perde tanto volume, tanto peso. O que a gente precisa mais agora é mais detalhe no físico mesmo. Tipo o volume que a gente queria colocar em posterior, já colocou quase todo. O volume de doissal, tanto de espessura quanto de largura. Agora é mais detalhar mesmo. Braço, peça bastante também. Então é só detalhe agora. São os pontos que vai trabalhar. Então daqui pra lá você vai trabalhar mais detalhe. Vai ser um período agora que ele vai se recuperando. Recupera um pouco do peso e depois vem trabalhando mais detalhe. E na faixa de comida ali que ele rende mais, né? Lembra que ele falou no podcast que quando ele come muito, o treino não rende. Então a gente vai mantê-lo nessa faixa que ele funciona melhor. E vamos evoluir dentro disso. O que pra ele é fácil também. É. Porque se a gente pegar, por exemplo, da Expo até a Olimpia, que ele evoluiu em questão de volume muscular. Não foi uma evolução tão expressiva quanto a gente teve agora do Olimpia até essa competição. Esse ano que a gente ficou mais de meses parado por causa da virose, né? Aham. Que o treino agora, tipo assim, tá rendendo mais também, cara. A gente já se achou agora, tem mais opção de exercício. Então acho que até o Olimpia vai dar pra evoluir mais ainda. Mais, né? E agora cada vez mais você vai conhecendo o tempo do físico dele, né? Vai ficando... E o Cádio, por enquanto, tá saindo três vezes por semana. É, eu mando ele fazer, mas ele não faz, né? Tenho certeza que não. Ah, eu não fiz essa semana porque eu estou esfriando. Semana passada eu fiz, mano. Só pra confirmar, né? Só pra ver se ele vai se bater, ó. Três vezes na semana você faz? Ah, eu gosto de fazer, mano. Então, tipo assim, pelo menos uma caminhada de meia hora de manhã eu faço. Ou às vezes de noite, tá ligado? Lá o cara sai de manhã pra caminhar lá e é bom, mano. É bonito, é gostoso, paisagem. Essa semana eu não fiz nem porque eu comecei, a resistência baixou, eu comecei a ficar resfriado. Então, tipo, eu poupei, tá ligado? Mas no geral eu faço sim, mano. Ah, eu quando faço cardio até melhora a recuperação no treino, você dorme melhor. Não dá muito pra ficar, se começa a subir o peso, não dá pra ficar. Tá, fica meio confortável, o rendimento cai mesmo, mano. Fica mais preguiçoso, tá ligado? É ruim. Essa frequência vai subindo ainda? De cardio? Não, só quando tem a preparação. Aí sobe pra todo dia. Cardio todo dia. É meio horinho. É meio horinho. Às vezes ele prefere fazer HIIT também na bike. Dez minutos. Pra otimizar o tempo e é isso. Ele não precisa fazer muito card também, cara. Moraizinho rumo a Disney, Orlando. Ah, verdade. Você já foi pra Disney? Já foi? Não. Primeira vez. Vai tirar uns dias depois de lá. Ah, tem que tirar, né? Aproveitar, né? Esse dia, essas viagens, a última viagem, nossa pancada, né? A gente não deu nenhum respiro. Não prestou porra nenhuma, né, cara? Não respiro de nada. Só trabalha mais em Orlando. É gostoso. Orlando é gostoso pra fazer compra, pra passear. Amém. Moraizinho rumo a Orlando. Bora! Orlando é isso aí. Cinco meses de preparação. Aproximadamente, acho que vinte e umas semanas. É isso aí, como o Rocha falou, né? Estamos tentando aumentar um pouco, colocar um pouquinho mais de massa. Principalmente nos pontos certos, que seria a parte de dorsal, posterior de coxa. E um pouco de braço também. E é isso aí. A gente vai fazendo, dando continuidade à preparação. E vamos tentando mostrar o máximo possível aqui pra vocês irem acompanhando de perto isso. Gostou, tem que fazer o quê? Gostou, curtiu, comenta. E pede a motivação do dia, no próximo vídeo, pro nosso coach. A gente tem que ter uma motivação. É que, mano, aquilo ali saiu de dentro, tá ligado? Não. No próximo a gente começa com o motivacional, fechou? Você tem que estar inspirado no dia, cara. Fechou.